Olá pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos conhecer uma ração para gatos castrados, tá? Uma ração da empresa Ultra Alimentos, especial gatos castrados sabor salmão e arroz, tá? Como de praxe, a gente sempre começa pela capa do produto, uma capa muito bonita, bem estampada, uma sacaria digna de uma ração super prêmio, uma embalagem de alumínio, tá? Como a gente sempre fala aqui no canal, não cola a ração super prêmio, nem para gato, nem para cachorro aí, com embalagem de plástico, tá? Não cola. Aqui a conservação é muito melhor, tá bom? Vamos começar então pela composição básica do produto, mas antes você vai se inscrever no canal, curtir o vídeo, tocar no sininho para estar recebendo todas as notificações do canal, tá bom? Todos os produtos que aparecem aqui no canal são pagos, a gente paga por eles, tá bom? Dá essa força para a gente então. Vamos lá, composição básica do produto. Farinha de vísceras de frango Low Ash, top 10. O que é farinha de vísceras Low Ash? Ela é uma farinha que tem uma absorção muito maior pelo organismo, tá? Absorve muito mais a proteína, muito melhor. E tem alta digestibilidade, tá? Farinhas de vísceras de frango Low Ash, proteína isolada de suíno 10, tudo 10, milho integral moído, quireira de arroz, glúten de milho, psyllium, depois vamos falar sobre o psyllium, fibra de ervilha, vamos falar, polpa de beterraba 10 também, sementes de linhaça 10, devedura de cerveja 10, óleo de frango 10, óleo de peixe de salmão 10, um mix proteico fantástico, espetacular, tá bom? Líganocelulose, vamos falar de líganocelulose, hidrolisado de fígado suíno top, vai ajudar na palatabilidade da ração, porque ela não tem nem corante e nem aromatizante artificial, e aí vem bastante minerais e bastante vitamina, selênio orgânico, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, zinco orgânico, extrato de uca, e zeólita, uma composição básica e chique, top demais, tá? Níveis de proteína, 36% de níveis de proteína, extrato etéreo 10, 10% de gordura, a gente sabe que aqui a gordura tem que ser um pouquinho mais baixa, porque o gato é castrado, tá bom? Matéria fibrosa, 4,5%, o gato castrado precisa um pouquinho mais de matéria fibrosa, aqui tá certo, tá dentro do ideal aqui, tá bom? A energia metabolizada, 4.050, top, show de bola, aí ela vai trazer também aí, taurina, L-carnitina, o que é L-carnitina? Ela faz o que? Ela ajuda aí, pessoal, o organismo a queimar gordura, tá? Com isso, o escore corporal do gato aí, você vai manter ele, tá? Principalmente o gato castrado, que a tendência é engordar, a L-carnitina faz essa função aí, tá bom? Ajudar ele a manter aí, o escore corporal, tá jóia? Vamos ver aí os plus dela, tá? Ela vem aí, rico em fibras especiais, aí é onde entra a lignocelulose, que eu te falei, rico em fibras especiais, lignocelulose, psílio, fibra de ervilha, que dificultam a formação de bola de pelo no estômago, favorecendo a eliminação pelo aumento da motilidade intestinal. Ou seja, ao invés de seu gato ficar regurgitando bola de pelo, ele vai eliminar aqui pelas fezes. Isso é bom, por quê? Porque vai evitar que seu gato no futuro venha a ter refluxo, lá na frente começar com torção gástrica, de tanto estar regurgitando, e depois ele se alimentar e isso aí complica. Então ela ajuda bastante aí com o psílio, lignocelulose e fibra de ervilha, tá bom? Para manter o peso, é onde vem aí, ó, onde eu falei para você, que vem aí para ajudar a manter a gordura corporal, a L-carnitina, fazendo a queima de gordura aí, o que ajuda bastante. Pelo, pele, macia e brilhante, possui ácidos graxos, essenciais, ômega 3, ômega 6, zinco e biotina, que fortalecem o pelo e a pele do seu animal, tá? Sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Formulado aí com minerais de alta absorção pelo organismo. Essa é então a especial, a especial, tá? Franco e salmão. Põe nos comentários se já usou, se já conhece, pretende usar, se vai experimentar para ver, tá? Comentem, interagem com a gente aí, vamos conhecer o grão dela agora. O cheiro dela é muito bom, lembrando que é livre de corante e livre de aromatizante, tá? O cheiro realmente é muito bom. O grão dela, é o formato de um grãozinho arroz, a gente fala, né? O pessoal fala aí grão, grão arroz. É um grão pequeno, não é um grão grande. A maioria dos gatos vão comer de boa, tá joia? Ela tem transgênico, normal para a categoria, não é classificada aí como ração natural, tem transgênico, tem BH, tem BHT. 10 quilos, 170 reais em torno aí, mais ou menos. 17 reais o quilo, tá? Um bom preço, um preço muito justo, uma ração super prêmio, tá joia? Tem ração aí que por muito menos, cobra muito mais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!